Estou constantemente em confronto com o meu meio e comigo mesma. Duvido constantemente. Uma certa distância no tempo simplifica as coisas. Eu vi o Nicolás na rua aqui em São Paulo. Nicolás? Hoje? Eu já achei que eu precisava ficar com ele. Eu não ia conseguir dormir, eu não ia conseguir comer. Ele sabia do meu tremor. Vamos nos despedaçar um tanto mais entre essas paredes para essa memória ser mais difícil depois. Que fantasia louca guardar assim fechados nestas mãos os beijos que sonhei para minha boca. Somos seres desprezíveis, sim. Realmente pessoas enfadonhas, rabugentas, repugnantes. É necessário ser um monstro de virtude para amar, lastimar e ajudar a viver essas nulidades, esses sacos de tripas que somos. E a pergunta que me dá vontade de fazer agora é... Como se esquecer da sede enquanto se tem sede? Como se esquecer da 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 sede?